Pula, levantamento na marca do Pernambuco, pra cá e joga de cabeça! GOOOOOOOL! Sobe o hino! É do Brasil! Atenção, Portugal vem para matar, cruzamento na boca do gol, na segunda trave Alex! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sobe o fado! Alex empata o jogo pra seleção portuguesa! Jogada do Nelson... E lança Portugal pra armar o contra-ataque, boa jogada com o Nelson! Lateral da grande área, ponta direita, direita do seu fado, bateu do dedo pro GOOOOOOOL! 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 Sobe o fado! Sem ângulo, Nelson bateu direto pro gol, aceitou o goleiro Gabriel! A ponta esquerda do Dutu mata na coxa, vai com a bela dominada pela linha de fundo, cruzamento na boca do gol, Oscar! GOOOOOOOL Sobe o hino É gol do Brasil, é gol do Oscar Bola pro Dudu pela ponta esquerda Ele mata na coxa, coloca no gramado Alain vem por dentro da ponta pela amiga Devolve na ponta, é pro Oscar Passou bem, né? Gaba pediu na linha de fundo Oscar balança o corpo, tá no bico da grande área Closamento na boca do gol, direto GOLAÇO Sobe o hino Pintura Deus do futebol Abençoe o Oscar O golaço De encher os olhos